Oi gente, inscreva-se no canal, compartilha do vídeo hoje. Foi do vídeo das compras, não foi filho? Se vocês não veram o vídeo novo, os nossos vídeos são... Hoje é bom dia. Hoje é quinta-feira. O nosso vídeo é quinta-feira, domingo e sábado. É, bastante vídeo. Não, domingo, sexta-feira, domingo e sexta. É, vamos lá. Agora a gente vai brincar de bola de aniversário, bola de balão. Gente, deixa eu mostrar uma coisa. Eu já enchei. Pega assim aqui, né? Vai ver. Perdeu. Perdeu.